Olá, amigos! Bem-vindos a mais um programa em pouco tempo. E hoje, vocês já repararam que estamos num sítio diferente, vestidas de igual? Por que será? Oh, porque nós estamos na nossa escola. Lembram-se que nós lhe dissemos que éramos educadoras de infância. Pois é, hoje resolvemos gravar na nossa escola, que é a Colmeia, aqui em Ponta da Agada. E como somos muito orgulhosas do sítio onde trabalhamos, resolvemos fazer um programa que se passa aqui. E esta semana, como é a semana de uma tradição que os meninos gostam imenso, viemos-vos falar sobre esse assunto. Quer-te explicar, Cristina? Sim, vai aparecer agora para a semana um dia muito especial. Um dia em que podemos ir fantasiados, bater às portas das pessoas, para pedir uns tocinhos. A este dia chama-se o Halloween. Mas, antigamente, este dia era conhecido pelo Pão por Deus. Hoje em dia é uma grande confusão e está tudo misturado, mas são tradições distintas que vocês já vão perceber. Pois é, o Halloween é uma tradição que veio dos Estados Unidos da América. É lá que se festeja o Halloween. Mas como aqui nos Açores houve imensa imigração, imensas pessoas que foram trabalhar para os Estados Unidos, quando eles regressaram, trouxeram essa tradição para cá. E a pouco e pouco passou a fazer parte também da tradição dos Açores. Já toda a gente anda por aí vestida de bruxa no dia 31 de Outubro, a pedir doces às portas. Mas o Pão por Deus é no dia 1 de Novembro. Também é conhecido pelo dia de todos os santos. E no dia 1 de Novembro, os meninos das famílias, as crianças, tinham o costume de pedir aos padrinhos, ou mesmo aos vizinhos, um bolinho ou uma broa, pela alminha dos seus, pela alma dos mortos daquela família. E as pessoas que davam tinham uma recompensa. Os meninos que iam pedir a esta porta faziam quadras e vocês já vão ouvir. Pois é, contamos com a experiência aqui dos amigos do quarto ano, que nos vão dar uma ajuda a ler algumas das quadras que eram ditos noutros tempos e que hoje em dia até se transformaram em músicas. Vamos ver. Bolinhos e bolinos para mim e para vós, para dar aos finados que estão mortos e enterrados. Esta casa chega à broa, aqui mora gente boa. Esta casa chega a vinho, aqui mora um santinho. A senhora que está lá dentro, sentada num banquinho, faz favor de se levantar para vir dar um tostãozinho. Esta casa cheira a alho, aqui mora um espantalho. Esta casa cheira a alho, aqui mora um defunto. Pão por Deus, há um bolinho para levar neste saquinho. Bolinhos ou bolinhós para levarmos aos avós. Se nos der algum bolinho, é porque é um bonzinho. Se não der mesmo nadinha, cheira mal esta cozinha. Não é preciso dar muito, o que conta é a intenção. Pão por Deus é hoje o dia, aba a casa e o coração. E agora, para terminarmos este programa, que eu acho que foi bem divertido com a ajuda destes nossos amigos do quarto ano, vamos-vos contar uma história sobre bruxas. Posso ser a bruxa? Sim. Até vou pôr um chapéu. Esperem lá, esperem lá, que eu acho que vou ficar. Uau, giríssimo. Estou bem? Estás igualzinha à bruxa Mimi, que é o nome da personagem da nossa história. Fica atente. O computador da bruxa Mimi. A bruxa Mimi tinha um computador novinho em folha e estava muito contente. O gato Roger também estava entusiasmado com a novidade. Pensava que iam acontecer coisas interessantes e não queria perder pitada. A Mimi ligou o computador e premiu a tecla do rato. Vá lá, rato. Despacha-te. Disse ela. Aquilo é um rato, pensou o Rogério. Não parece nada. A Mimi ligou-se à internet. O Rogério aproximou-se do rato para poder observá-lo. Melhor, tocou-lhe ou de leve com a pata. Não toques no rato, Rogério. Exclamou a Mimi. Quero encomendar uma varinha mágica nova. Mas o Rogério continuou a mexericar no rato. A Mimi irritou-se. Cediu por o Rogério na rua. Nem sequer reparou que estava a chover. O pobre do Rogério é que não pude deixar de reparar que estava a chover. Começou a ficar molhante. Observou a dona através da janela. Ela estava divertidíssima. Depois de encomendar uma varinha mágica nova, A Mimi visitou o site www.bruxagiras.com O site tinha anedotas muito engraçadas. E a Mimi desatou a rir. Mas o Rogério não tinha nenhuma vontade de rir. Estava ensopado. Já tinha os bigodes a pingares. Lastimou-se ele. Mas a Mimi não ouvia. Aquele rato enfeitiçou-a, pensou o Rogério. Plop, 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 plop. Que barulho é este? Perguntou a Mimi. Era a chuva. Estava a entrar por um buraco do telhado. Oh, não! Gritou a Mimi. A chuva vai estragar o meu computador novo. Tenho que fazer um feitiço para resolver o problema. Mas não conseguiu encontrar o livro dos feitiços e a varinha mágica em lado nenhum. Oh, onde é que eu terei metido? Perguntava-se ela. E a chuva continuava a entrar pelo telhado. Por fim, lá conseguiu encontrar a varinha e o livro. Agitou a varinha sete vezes e gritou. Abra, cadabra! O buraco no telhado desapareceu. Finalmente! Exclamou a Mimi. E foi então que teve uma ideia maravilhosa. Ah, se eu introduzir todos os feitiços no computador, disse ela, Não voltarei a precisar do livro de feitiços nem da varinha mágica. Uso o computador e pronto! Com um simples clique no rato, posso fazer todos os feitiços que eu quiseres. Mildito, meio feito. A Mimi usou o scanner para introduzir todos os feitiços do livro no computador. Agora, vamos lá ver se funciona, disse ela. Que feitiça hei de fazeres! Ah, já sei! Vou mudar de cor ao meu gato. Abriu a porta ao Rogério. Dirigia-se ao computador, clicou no rato e o pelo do Rogério ficou azul. Óptimo! Exclamou ela. Funciona! Voltou a clicar no rato e o Rogério tornou-o a ser um gato preto. Um gato preto, molhado e muito zangado. Estás a ver, Rogério! Disse a Mimi. Já não preciso do feitiço, do livro dos feitiços nem da varinha mágica. E colocou-os no lixo. Nessa noite, o Rogério esperou que a dona adormecesse. Quando a ouviu ressonar, esgueirou-se para a sala do computador. Ia fazer uma visitinha ao tal rato. Tocou-lhe com a pata. O rato não se mexeu. Fez o Rogério. Pegou no rato, atirou ao ar e rubulou sobre a mesa. Zap! O computador ligou-se. Zap! O pelo do Rogério ficou azul. Zap, 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 zap. A Mimi acordou muito bem disposta depois de uma bela noite de sono. Dirigiu-se à cozinha para tomar o pequeno almoço. Pequeno almoço está pronto, Rogério! Disse ela. Onde estás? A Mimi procurou o Rogério no jardim, na casa de banho e dentro dos armários. Não o encontrou em lado nenhum. Finalmente, dirigiu-se à sala do computador. Oh, não! Gritou a Mimi. Onde estás, Rogério? E onde está o meu computador? A Mimi correu para o armário. Precisava urgentemente do livro dos feitiços e da varinha mágica. E foi então que se lembrou do que tinha feito. Tinha-os posto no lixo. Correu para a janela. Os homens do lixo já tinham despejado o caixote dela no caminhão. Esperem! Gritou ela. Esperem! Mas era tarde demais. Os homens do lixo não conseguiam ouvi-la. O caminhão afastou-se. E agora? Lamentou-se a Mimi. O que há de fazer? Nesse momento, um outro caminhão entrou no jardim. Ah! É a varinha mágica que eu encomendei ontem! Exclamou a Mimi. Já chegou! Viva! A Mimi pegou na varinha mágica nova, agitou-a no ar uma única vez e gritou. Abre! Cadabra! O livro dos feitiços saltou do caminhão do lixo, supervoou o jardim e aterrou nos braços da Mimi. A Mimi voltou a correr para casa. Procurou no livro o feitiço indicado para resolver o problema. Fechou os olhos, agitou a varinha quatro vezes e gritou. Abre! 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 O computador e o Rogério reapareceram. Oh, Rogério! Exclamou a Mimi. Tens o pelo azul! O que te aconteceu? Deixa lá! Já te ponho preto outra vez! A Mimi ligou o computador e premiu a tecla do rato. E o Rogério voltou a ficar preto. Ótimo! Disse a Mimi. Ainda funciona! Mas pensando melhor, vou guardar o livro dos feitiços e a varinha mágica no armário. Posso voltar a precisar deles um dia. E vitória, vitória! Acabou-se essa história. Gostaram? Sim! Então, feliz dia das bruxas! Adeus! 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 Obrigado.